Então vamos continuar na nossa tarefa de decodificar uma palavra código recebida. E para isso, como a gente falou anteriormente, nós queremos construir um mapeamento entre as síndromes e os padrões de erro. Para que uma vez calculada a síndrome eu possa identificar qual é o padrão de erro que eu acho que ocorreu. E aí com isso eu posso transformar a palavra código recebida para eventualmente corrigir os erros. Então a maneira que se costuma fazer para esses códigos que são lineares é através da construção de uma tabela padrão. Esse standard array. E essa tabela então vai permitir relacionar as síndromes com os padrões de erro. Então tenha em mente que esse é o nosso objetivo. Antes de discutir como ela é construída, vamos gastar um tempinho só para entender a estrutura dela. Uma vez que ela esteja construída, essa primeira linha da tabela, ela é composta por todas as palavras código. Aqui a gente está exemplificando com um código que tem 6 bits em cada palavra código e carregando 3 bits de informação. Então eu tenho 2 elevado a 3, 8 palavras código e elas são listadas, essas 8 palavras código aqui na primeira linha. Como está indicado. E é importante que na primeira coluna seja a palavra código todo zero. Então os 6 zeros aqui precisam estar sempre na primeira coluna. Essa primeira coluna é dedicada ao que a gente vai ver como o próprio padrão de erro. Então o 0, 0, 0, 0 é como se não houvesse erro e a gente tem que colocá-lo sempre na primeira linha, na primeira coluna. E aí esses que são os padrões de erro, a gente vai ver mais adiante, nós vamos achar por uma propriedade dessa tabela, a maneira que ela é construída, é de tal forma que todos esses vetores correspondentes a uma dada linha, eles têm a mesma síndrome. Então é como se eu pudesse, dado uma síndrome, eu sei qual é a linha da tabela com a qual eu estou trabalhando. Porque todos esses vetores vão ter a mesma síndrome. E por eles guardarem uma propriedade em comum, eles são chamados de co-sets. Ou seja, eles são co-irmãos em um determinado conjunto por essa propriedade de todos terem a mesma síndrome. Então a maneira que se constrói essa tabela é de tal forma que todos os possíveis vetores binários de 6 bits estão aqui incluídos na tabela. Então qualquer palavra código recebida, eu posso procurar por ela, eu vou encontrar aqui na tabela. E a maneira de raciocinar então vai ser assim. Lembrem que eu encontro uma linha e eu sei qual é a síndrome. Porque todas as linhas têm o mapeamento bionífico, tem uma única síndrome. Então eu vou lá e dessa síndrome eu olho para a primeira coluna e esse então é o padrão de erro. A gente chama essa primeira coluna também dos líderes de cada co-conjunto, de cada co-set. Então, por exemplo, no caso aqui, 000100 é o líder desse co-set todinho aqui. E todas elas têm a mesma síndrome. Então, propriedades interessantes dessa tabela é, eu vou ler aqui na primeira linha as próprias palavras código. Eu vou ler aqui na primeira coluna os líderes do co-set que vão ser os padrões de erro. Eu vou ter cada linha um co-set, eles têm a propriedade de terem a mesma síndrome. E a própria tabela vai me dar todos os possíveis elementos em V6 aqui no caso. Então, todas as possíveis code words recebidas vão estar aqui nessa tabela. Então é bem interessante ver como ela é construída. A gente vai ver isso na sequência. E aí Obrigado.